Fala Tricolado, tudo bem? Alexandre Antônio na área. Hoje o assunto é sobre a cobrança que o Ganso fez ao João Pedro dentro de campo no jogo Fluminense Cruzeiro. Mas antes de entrar nesse assunto, já peço que você deixe seu like, que você curta esse vídeo, compartilhe com a rapaziada, clica no sininho para receber outros vídeos, e se inscreva no canal. Também não deixa de comentar no final do vídeo, ok? Vamos direto ao assunto? Vamos lá. No jogo Fluminense Cruzeiro, no final do primeiro tempo, o Ganso foi cobrar o João Pedro de forma ríspida. Chegou a botar a mão no pescoço do João Pedro, discutiu feio com o João Pedro. O João Pedro não teve uma reação parecida do Ganso, recebeu o esporro e ficou na dele. E vamos conversar sobre isso, o que eu acho sobre isso, o que deve estar acontecendo. Vamos tentar entender. Eu e você vamos tentar entender o que está acontecendo com o Ganso, com o João Pedro e o porquê dessa discussão dentro de campo, que na minha opinião, já digo logo que é uma coisa completamente normal, acontece em todos os clubes. Mas no Fluminense a gente vai tentar entender um pouquinho o ambiente que o Fluminense vive no momento, tá bom? Eu já falei que foi no final do primeiro tempo, o probleminha, a discussão entre o Ganso e o João Pedro. O Ganso deu uma entrevista no final do jogo, o repórter foi logo, claro, todos os repórteres foram, porque é coisa do Fluminense repercute, né? Repercute em outros clubes, tem discussão entre jogadores, chegam até vias de fato, mas ninguém comenta. Daí foram perguntar ao Ganso o que ele achava, o que houve, o que aconteceu, ele respondeu que dentro do jogo não dá para pedir por favor. Ele fez uma cobrança ao João Pedro, ele pediu que o João Pedro fosse mais efetivo na marcação, ele cobrou isso do João Pedro, segundo palavras do Ganso, e ele cobrou de um modo mais ríspido, porque é coisa natural do jogo, você está nervoso, é um jogo difícil contra o Cruzeiro, 0x0, o Cruzeiro pressionando o Fluminense, o Ganso é nervoso com aquela situação, foi e cobrou daquela forma, essa foi a explicação que o Ganso deu para o repórter no final do jogo. O Ganso já teve mal-estar com colegas de profissão dentro de campo, na época do Santos, o Dorival Júnior foi substituí-lo, acho que foi até no jogo de Libertadores, ele se recusou a sair. Também o Fernando Diniz, ele fez cara feia quando foi substituído pelo Fernando Diniz, não gosta, o Ganso não gosta de ser substituído, e ele realmente demonstra isso, e o pior momento foi com o Osvaldo Oliveira, em que ele saiu xingando o Osvaldo Oliveira, ofendeu o Osvaldo Oliveira, teve um bafafato tremendo dentro de campo, e acabou com a demissão do Osvaldo Oliveira. E agora, nesse momento, teve essa discussão dele dentro de campo com o garoto, o João Pedro tem 18 anos de idade, ele foi muito ríspido, e a câmera filmou esse momento do Ganso. O João Pedro não vem num bom momento, né? Ele está sete jogos sem fazer gol, para o centroavante é muito, e ele está com um problema de se concentrar no jogo, está com namorada nova, a namorada é uma atriz, negócio de rock em Rio, torcida cobrando ele na porta de restaurante, o momento dele não é legal. E ele tem jogado muito mal, o João Pedro tem atuado muito mal, tem perdido no um contra um, na tabela, no passe, realmente a cobrança do Ganso se justifica, porque realmente ele não tem sido efetivo na partida, mas uma coisa, a gente não pode reclamar do João Pedro. O João Pedro tem corrido, até correr, corrido errado, se desgastado demais para lances que não vão dar efeito nenhum, mas corrido ele tem corrido, isso o Ganso está errado em cobrar, porque ele tem ajudado na marcação, tem feito a parte dele em termos de ajudar a equipe, mas tem jogado mal, tem errado tudo, tudo que o João Pedro tem feito, tem errado. Na verdade, até a gente tem vontade de dar uma de Ganso e entrar dentro de campo e dar um expor no João Pedro para ver se ele acorda, porque é um momento que tem que ter um empresário, tem que ter o pai, tem que ter a mãe, alguém tem que cobrar, alguém tem que botar o garoto na direção correta para ele voltar a ter o brilho que teve anteriormente. Em três jogos ele fez cinco gols, agora são sete jogos de jejum. Então, a cobrança partiu por parte do Ganso, e a gente vai poder tentar entender por que o Ganso está tendo esse tipo de comportamento dentro do Fluminense. Na verdade, nesse jogo contra o Cruzeiro, os dois foram muito mal, não só o João Pedro, como também o Ganso. Se a gente olhar, eu, se eu fosse o Ganso, eu teria vergonha até de cobrar o jogador daquele modo, por causa da minha atuação dentro de campo. E o Ganso foi muito mal nessa partida, criou pouco, correu pouco, e não justificava tamanha cobrança, porque se ele olhasse para si mesmo, se sentiria envergonhado de cobrar daquela forma como ele cobrou. É normal no futebol esse tipo de discussão entre jogadores. Se vocês lembram, nós tricolores, a gente lembra muito bem o Romário dando um soco no peito do Andrei, o zagueiro do Fluminense, na época do Romário, jogava no Fluminense e deu um soco no peito do Andrei dentro de campo. Se eu não me engano, foi no Morumbi. Então, esse tipo de discussão é normal. Eu não vi o João Pedro tomar uma atitude igual, parecida com a atitude do Ganso. Ele recebeu o esporro e ficou na dele. A gente já viu os jogadores, os colegas de profissão, saírem no tapa dentro de campo. Então, uma atitude normal, coisa de jogo, coisa que a gente vê empelada. Por que não vai acontecer em profissional? Porque todo profissional um dia foi empeladeiro, brigou em campo, brigou na várzea, discutiu com alguém. São atitudes normais do jogo, principalmente num jogo difícil como esse do Fluminense contra o Cruzeiro. O Ganso deu o esporro no João Pedro, mas o João Pedro precisa de um chacoalhão, como eu falei anteriormente. Ele precisa que alguém o oriente e coloca ele no rumo de novo para que ele volte a fazer o seu futebol. Isso é importante. O Ganso, ele é um camisa 10, ele é um jogador que já ganhou uma Libertadores, é uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, queira ou não, é o líder do grupo. Então, tem que partir dele essa chamada de atenção. Daí, se foi exagerado ou não, aí cabe da parte de cada um. Uma coisa que eu preciso falar sobre o Ganso e seu comportamento dentro de campo. Ele precisa se acalmar. Ele tem recebido muitos cartões, tem reclamado muito com os árbitros. Ele já é o terceiro cartão amarelo dele, ele não vai enfrentar o Bahia, porque ele tem sofrido muito com esse temperamento dele nervoso, discutido com os jogadores. Todo jogo, se vocês repararem do Fluminense, o Ganso está discutindo com o adversário ou está discutindo com a arbitragem. E quase todo jogo, o Ganso toma cartão amarelo. E é difícil, é complicado. Você ver um camisa 10 do seu time, o maestro, o líder, é difícil. Eu não me lembro de um jogador tomar tanto cartão amarelo, ele sendo o armador, ele sendo, vamos dizer assim, a estrela da equipe. É sempre esses jogadores de camisa 10, os jogadores que têm o comando no meio de campo, são sempre mais comedidos, mais tranquilos, são sempre centrados. E o Ganso, ultimamente, tem mostrado muito nervosismo, e isso tem aparecido, passado para os jogadores, para o técnico, a gente vê que ele teve problema com o Diniz, teve problema com o Osvaldo, agora com o João Pedro. E isso tem sido mostrado bem claro, está bem claro para todos, que alguma coisa está acontecendo com ele, porque não me lembro dele assim na época do Santos, não me lembro dele assim na época do Sevilha, ele sempre foi uma pessoa, me pareceu com um temperamento forte, um jogador inteligente, com um temperamento forte, mas do jeito que ele está agora, todo jogo ele tem um problema do Ganso com alguém, com algum jogador, com treinador, e assim vai, e tem uma coisa de errado. e ele precisa se acalmar. Mas como ele é o líder do grupo, a gente não sabe de quem vai partir essa orientação, de dar essa orientação, um jogador experiente como ele, de chegar e falar para ele, Ganso, baixa a bola, se acalma, o garoto tem 18 anos, você exagerou nos porros, Ganso, já levou o terceiro cartão amareto, vai desfalcar o time contra o Bahia, se acalma, reclama menos do juiz, reclama menos do colega, calma, alguém precisa, não é porque o cara é experiente, o ganhador de Libertadores, um jogador famoso, camisa 10, ele não precisa torcer a chamada atenção, ele precisa que alguém oriente, converse com ele. Parece que até os torcedores de outros clubes já dizem que ele é o técnico do time, ele que comanda o time, tamanho o comportamento dele em campo, e isso tem que ser avaliado, a direção técnica, ou o Mário Bittencourt, ou o Celso Balco, precisam sentar com ele, conversar e ver o que está acontecendo, porque acaba prejudicando a equipe, a equipe tem vários desfalques no jogo contra o Bahia, e somado ao dele, que é um organizador do meio de campo. No dia 5 de setembro, isso pode ter sido a origem de determinados comportamentos do Ganso, de nervosismo, de discussão dentro de campo. No dia 5 de setembro, um grupo de organizadas foram até o CT cobrar os jogadores, e uma das cobranças desse grupo, de torcedores, foi para que o Ganso assumisse o papel de liderança do clube, dos jogadores, do elenco. Então foi cobrado pela torcedora organizada que ele assumisse a liderança do grupo. E depois desse dia, ele teve o problema com o Oswaldo de Oliveira, tem discutido dentro de campo, então, será que como é essa informação que chegou ao entendimento do Ganso, dessa cobrança? Ver uma torcedora organizada, entrar dentro do CT, e falar para você, cara, você tem que ser o líder do grupo, você tem que comandar a equipe. Tem jogador, o Ganso é um cara inteligente, mas pode muito bem ter uma interpretação errada do que o torcedor falou com ele. E às vezes ele não sabe ser um líder comedido, um líder que traga tranquilidade para os seus comandados dentro de campo. Talvez ele não conseguiu esse equilíbrio. Pô, ele ouviu essa mensagem, torcedor organizado, invasão de CTM, cobrando para ser o líder, mas às vezes ele recebeu esse tipo de informação e deturpou, exagerou, está exagerando na dose, entendeu? Acaba exagerando na reclamação com a arbitragem, com os colegas de campo, com o treinador. Ganso, calma. Calma, mas bota a cabeça no lugar, bro. A gente precisa de você, mas precisa de você calmo, de você tranquilo. Porque assim, se você reparar, Ganso, a polêmica está sempre vindo de você agora. É reclamando quando o Diniz se substituiu, ou é batendo boca com o Oswaldo, agora, botando a mão no pescoço do João Pedro, ganhou de 18 anos, não vai ajudar um cara de 18 anos, inexperiente, ser chamado a atenção daquela maneira. Então, vamos baixar a bola, vamos ficar calminho aí. Vamos ajudar aí, vamos ajudar, vamos jogar bola, que você está precisando jogar mais do que reclamar. Você tem jogado menos, não tem jogado tão bem, tem sido menos decisivo, não tem sido tão decisivo. Então, a gente precisa de você decidir nos jogos, batendo falta, batendo pênalti, fazendo gols, dando passes. É disso que a gente precisa, não dessa liderança deturpada, nervosa, até às vezes histérica dentro de campo. A gente sabe muito bem que no jogo, por exemplo, vou citar uma situação de fato aqui, um jogo Arão, o jogo do Flamengo contra o São Paulo, Arão e o Felipe Luiz, eles discutiram feio, um empurrou o outro, pareciam que se não tivesse a intervenção de outros atletas, o Arão e o Felipe Luiz sairiam no tapa dentro do campo. Acho que esse jogo foi no Maracanã. A imprensa não repercutiu, não teve entrevista, não teve um repórter no final do jogo que interpelasse os jogadores. Uma câmera lá filmou, o torcedor botou nas redes sociais, o torcedor do clube adversário, e é assim que a gente ficou sabendo. Mas como é o Fluminense, as coisas negativas têm sempre que ir para a mídia e aparecer. Isso mostra esse fato do Arão com o Felipe Luiz que essas coisas são mais do que naturais no futebol. Coisas piores acontecem dentro do vestiário e ninguém fica sabendo. Então, mas como é o Fluminense, está aí na mídia, está todo mundo falando, está todo mundo discutindo. Como é o Ganso também, que a mídia tem uma má vontade tremenda com o Ganso, as pessoas estão pegando no pé e a imprensa está pegando no pé, está falando mal, o Ganso é o dono do time, o Ganso é o presidente, o Ganso é o técnico. Então, Ganso, o Ganso precisa também ter um pouquinho de malandragem. A rapaziada pega no pé do Fluminense, já era para ele ter aprendido isso, e o Ganso precisa entender a importância dele para o clube e que a imprensa tenha uma má vontade com a gente e principalmente com ele. Está bom, Ganso? Vamos agir, vamos ficar mais calmos, vamos... Porque essas polêmicas, essas discussões, esses momentos após o jogo, esses... só atrapalha, não ajudem em nada. E o Fluminense precisa ser ajudado, o Fluminense precisa entrar em campo tranquilo, com seu camisa 10 tranquilo e focado em dar bons passes, bom lançamento, e isso o Ganso sabe fazer. Olha, rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção, um abraço.